Eu sou Marcelo, sou engenheiro agrônomo e também eu sou sócio da minha horta, que é uma empresa que surgiu para mostrar para as pessoas que em pequenos espaços há condições de ter uma horta. E quando eu fiz agrônomo eu falei, meu, jamais eu quero voltar a morar em São Paulo. Moro aqui na Serra, que é o meu reduto aqui, mas eu gosto de pôr vida na casa das pessoas. Eu fiz uma horta na minha casa, alguns amigos gostaram da ideia e pediram para fazer uma horta caseira. Então até brinco, eu sou meio buscador do sol, eu fico atrás de luminosidade nesses arranha-céus em São Paulo. Numa casa com 10 metros quadrados de quintal você consegue ser autossuficiente em folhas e temperos. No apartamento, você com um metro quadrado de terraço, você consegue ser autossuficiente em temperos e ervas medicinais também. Eu tive uma visita anterior para dar uma olhada no espaço e observei que lá é luz total. Eu falei com o Kiko e ele gosta de cozinhar não só de fim de semana, como dia de semana também. Ele optou por temperos que ele usa no dia a dia, cebolinha, salsinha, manjericão. Eu ia pegar outro carro aqui, né, encher de terra. Nós vamos lá para São Paulo, no caos, né, uma casinha do nosso amigo Kiko, onde lá ele mora numa rosinha tranquila, mas está entre duas grandes avenidas, a Avenida Faria Lima e a Marginal. Lá a gente vai pegar um espaço que tem muita luminosidade, a pessoa escolhe lar, uma lajezinha lá e nós vamos revitalizar com uma horta. Aquele dia se vira um membro da família, né, você toma um cafezinho, bate-papo. Essa primeira visita, até de execução, é importante que a pessoa esteja presente, porque senão ela parece que não incorpora qual que é a graça de ter uma horta. Um pouco esse trabalho de ir para lá, é um pouco a dificuldade até de a gente pegar uma escada ou ajudar o outro. Isso eu acho que é a parte mais trabalhosa, né. Depois do plantio é um pouco bem prazeroso, né, você mexer com a terra. Sempre a gente encontra um lugarzinho certinho para a sua horta. Nem que seja um vazinho, né. Nem que seja um vazinho, já muda totalmente a cabeça da pessoa. É muito bacana, muito prazeroso você sair da sua cozinha e ir lá, cortar seu manjericão e colocar no seu alimento, é muito legal isso. Pegar metrô, quando eu vou dar uma piscina de horta com as plantas, as pessoas param e começam a puxar papo, assim, Ah, o que é? Pra que é bom? Como é que eu planto? Ah, eu tenho um em casa, o que eu faço? Poder parar e observar como que o sol e a água fazem tudo, né. Saber que tá chovendo e o que vai acontecer com o meu alface hoje, sabe. Saber fazer a relação direta do tempo com as coisas que a gente tá produzindo pra no final a gente colocar pra dentro da gente. Essa coisa também de comportamento, você tá bom, estressadão, trabalho também, você vem pras tuas plantinhas, pra eu sair um pouco dessa vida de correria, tá. Foca, fica aqui, molha, até conversar com as plantas, não abaixa a tua bola. Você abre a janela do quarto, você já tem uma horta ali, ficou super lindo.